Só aqui na Ótica Pérola você encontra as melhores marcas e preços de arrasar. Vem conferir o que estamos anunciando. Parcelamos os seus óculos em até 5 vezes sem juros e aceitamos todos os cartões. Venha nos visitar na vinda 2 de juros número 28, na cidade de Barra Bahia, no coração da cidade. Ou pelo nosso telefone 074-3662-1084. E olha só que óculos lindo que eu tô usando, gente. Você só encontra esse e muito mais modelos aqui, na Ótica Pérola. Então, vem buscar o seu. E todos da Ótica Pérola desejamos um feliz Natal e um próspero ano novo. Cheio de paz, saúde e muito sucesso.